Nós estamos aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz, neste feriado de 7 de setembro, que se comemora a Independência do Brasil, neste tradicional desfile das escolas municipais e estaduais e também do Instituto Federal. Nós vamos acompanhar e mostrar tudo pra você. E eu estou aqui com a Secretária Municipal de Educação, Vanilda Soares. Vanilda, você também participou do desfile, né? E eu queria saber como que está a participação das escolas nesse desfile cívico. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, comemorando o 7 de setembro, celebrando este momento aqui, com uma participação muito grande de estudantes, profissionais, o empenho de diretores, coordenadores, supervisores, toda a equipe que preparou todo este momento aqui. E a toda a população aqui presente que tem acompanhado o desfile, é uma alegria pra nós muito grande poder compartilhar com todos este momento, né? De celebrar essa Independência do Brasil, que é a nossa Independência. Isso é algo muito importante pra todos nós. E eu estou aqui com o Tiago Santos, Secretário de Cultura e Turismo do município de Piuí. Tiago, hoje aqui na Praça, a Dra. Avelina de Queiroz acontece esse lindo desfile cívico da Independência do Brasil. Você, inclusive, participou do desfile juntamente com a Secretária de Educação, Vanildo Soares. E eu gostaria de saber de você, como foi feita a escolha desse tema aí deste ano, que está homenageando a Cidade Carinho? Olá, João Vitor. Olá, os ouvintes aí do Jornal da Onda. Bom, esse ano nós escolhemos falar de Piuí, né? O nosso tema, como vocês podem ver aí, belíssimamente apresentado pelos nossos alunos da Rede Municipal e FMG também, e os alunos da Casa da Cultura, nós estamos falando de Piuí. Piuí, história e tradição. Mostrando um pouco da nossa história, né? Desde o surgimento de Piuí, com a chegada do bandeirante João Batista Maciel, até os dias de hoje. Nós acabamos de passar aqui pela Galeria dos Prefeitos, né? A política em Piuí. Todos os prefeitos, como vocês podem ver, passaram por aqui, foram homenageados. E é isso, o nosso desfile está muito bacana, mostrando a cidade de Piuí, os nossos potenciais turísticos, a nossa história, a nossa cultura. E muito obrigado a vocês da Onda Oeste, que estão aqui fazendo a cobertura. E muito obrigado a toda a nossa população, que está em peso aqui na praça. E a população que está em casa e que vai acompanhar, através da rádio, esse desfile muito bacana. Tá certo, Tiago. Gostaria de parabenizar pelo trabalho. E muito bonito. Muito obrigado. É uma parceria aí da Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, com a Vanilda. Todas as escolas, muito obrigado. Todos os alunos, todos os pais, todas as escolas, professores, diretores, estão participando. Não é um evento fácil de se fazer. A nossa fanfarra municipal, muito obrigado a todos. Espero que a nossa cidade tenha gostado, que a gente preparou tudo com muito carinho, à altura do que Piuí merece apresentar em praça pública. Obrigado. E eu estou aqui com essas figuras que participaram do desfile do 7 de setembro. O que é que vocês chamam? Alejandro. Alejandro. Heitor. Henrique. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês representaram nesse desfile? É um quilombola. Garimpeiro. Garimpeiro. Qual que é a escola de vocês? Doutor Alvarez de Queiroz. Eu gostaria de parabenizar vocês. E aqui comigo também estão as mães deles. Qual que é seu nome? Brenda. Brenda. Como é que foi pra você e seu vitor participando aqui? Como que foi a preparação? Foi... Ele ficou entusiasmado? Muito. Ficou muito entusiasmado. Por quê? Representando a cultura da gente, quilombola, né? Porque é uma representatividade muito boa por nós ser negros. É uma grande vitória nesse desfile. Meu filho está representando a mim também e a ele, né? A sua cor e a sua pele. Parabéns, viu, Brenda? Eu estou aqui com o prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz. Doutor Paulo, aqui hoje acontecendo aí o desfile cívico 7 de setembro das escolas municipais e estaduais de Piuí. Gostaria de saber, senhor, qual a importância da data e desse evento aqui na cidade. Olha, primeiro agradecer a cobertura do evento pela Onda Oeste. Prazer estar falando com vocês. É muito importante o dia de 7 de setembro pra todo o nosso país. E, logicamente, Piuí, fazendo parte do Brasil, se torna muito importante pra nós também. É o momento que caracteriza e fica marcado a independência do nosso Brasil. 7 de setembro de 1822, né? Do grito do Ipiranga, como ficou muito conhecido nos livros de história, independência ou morte. E eu acabei de, no meu discurso, dizer. Preferia-se a morte por não ter a independência. O tanto que ser independente é importante. Independência entre poderes. A independência de você tomar uma decisão. Então, a característica mais importante, na minha opinião, é isso. Sermos um país livre, livre de pensamento, livre de nossas decisões. E harmonioso entre os poderes pro crescimento, pro bem do país, do nosso estado e do nosso município. É isso que, na política administrativa de Piuí, nós pregamos e nós fazemos valer. A independência entre poderes. A independência das tomadas de decisões. Relações harmoniosas para o bem da gestão e para o bem dos nossos munícipes, né? Que vivem aqui na cidade de Piuí. Tá certo, doutor Pauli. E esse ano aqui, especificamente, está sendo contada a história de Piuí, né? É isso mesmo? Isso mesmo. É todo um evento feito por parte da Prefeitura. A população está comparecendo aqui em peso. Quero agradecer muito a população. O Tiago, nosso secretário de Cultura e Turismo, juntamente com a equipe que compõe a secretaria e os demais secretários, né? Fizeram um momento aqui muito interessante da demonstração da história política também e administrativa de nossa cidade. Aqui o desfile, no quadro, é de todos os ex-prefeitos de Piuí. Cada um com a sua história, com as suas particularidades. Cada um com a sua contribuição para o nosso município. E eu acho que isso é muito importante, resgatar valores históricos, né? Quem não tem história para contar é uma questão muito triste. Graças a Deus nós temos história para contar para a nossa população.